O que eu queria dizer pra vocês é essa dica que eu quero dar, entendeu? Se você assiste aí e tem o carnê, pagou, quitou o antigo carnê, o primeiro carnê de Ejiquiti, vai lá e resgata, gente. É muito importante vocês resgatarem esse carnê. Oi, gente! O assunto de hoje é carnê do baú. Bom, eu postei um vídeo aqui mostrando pra vocês que os meus produtinhos da Ejiquiti tinham chegado. Por quê? Porque eu tinha quitado o carnê antigo do baú, que seria esse carnê aqui, né? Baú da Felicidade, Ejiquiti. Você adquire seu carnê, vai lá na lotérica, paga as 12 mensalidades e tem direito a um valor, né? Que aproximadamente tem um pequeno reajuste e você pode estar retirando em produtos de Ejiquiti. O que que acontece? Há muitas pessoas que ainda não resgataram esses produtos. E eu vejo todo dia Silvio Santos cobrando essas pessoas no Caldeirão da Sorte, a Silvia também, enfim. Todas as pessoas que apresentam o Caldeirão da Sorte cobrando que tem que ir lá retirar. Por quê? Porque o baú, vocês sabem, que já tá há muitos anos com esse esquema do carnê, que você paga e retira os prêmios. Antigamente tinha aquela loja física que você ia lá, tirava liquidificador, batedeira. Eu mesma tinha, eu mesma tinha, minha mãe né, que tirava muito, que gostava muito de comprar a carnê e ir lá depois retirar. Enfim. Eu quero dizer pra vocês que é uma coisa muito fácil é ir lá resgatar os produtos. Porque eu resgatei, chegaram em casa certinho. E assim, não tem dor de cabeça, entendeu gente? Parece que tem mais de 100 mil pessoas que ainda não retiraram os produtos. É, assim, assim que você paga o carnê, pelo menos com esse foi assim comigo, a minha experiência, eu paguei esse carnê, né, paguei tudo, ó, na lotérica, tudo certinho. E eu enviei, né, eu deixei um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu enviei os cupons, um é do Caldeirão da Sorte, que é um sorteio diário, né. Você pode estar ganhando até 15 mil reais, se eu não me engano. O Josué está enlouquecido aqui, gente. Você pode estar ganhando até 15 mil reais. E aí você escolhe as letras, né, que até aqui embaixo, ó, tem a opção que você faz aqui, ó. Qual marca de cosméticos dá prêmio pra quem adquire o carnê do baú da felicidade. E aí você vai marcar, né, com um X, qual é a marca. Adivinha qual é a marca. E assim, o que que acontece? Você vai pôr seu nome, enfim. Aí tem o programa de televisão, que é o Pra Ganhar é Só Rodar e o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele acontece nos domingos no programa Silvio Santos. E o Pra Ganhar é Só Rodar é toda quarta-feira. Que seria nada mais, nada menos que o peão, né, aquele antigo peão da casa própria. Agora ele é rodado no Pra Ganhar é Só Rodar. Aí eu fiz o pagamento do carnê e enviava todos os meses que eu pagava a mensalidade disso aqui. Quitei. Quando eu quitei, eu recebi esse catálogo aqui na minha casa. Que, por sinal, é o mesmo catálogo que você. Quando entra no site da Jequiti, você pode escolher os produtos. Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho assim por cima pra vocês, tá? Sobre o site da Jequiti. Então você vai entrar lá, ó, jequiti.com.br, tá? E aí, vê, sobre o baú da felicidade, você vem aqui na aba baú da felicidade. Aí você vai clicar, né? Vamos esperar a minha internet. E aqui, assim que abre essa aba, você vê, né, todas as informações. Aí aqui, ó, Caldeirão da Sorte, Bolsa Família, pra Ganhar é Só Rodar. São os três programas. E aqui a gente tem Peça o Seu Carnê Agora. Aqui tem Cadastre Seu Carnê. Catálogo Virtual, que é aquele catálogo que eu mostrei pra vocês, que eu tenho em mãos. Tem aqui o catálogo também. E Resgate Seus Produtos. Eu recebi esse. Eu não sei se todas as pessoas receberam esse catálogo. E nesse catálogo tem a explicação do carnê, né? Toda a explicação do carnê, assim como você também encontra lá no site. Tem os produtos que você pode estar retirando. E no site, agora, eu olhei, e tem novos produtos que você também pode estar colocando na sua lista. Que vai ser tipo um carrinho que você vai fazer pra você resgatar os produtos no valor que você pagou o carnê. O que que acontece? A dificuldade está ali. Na hora de resgatar os produtos. O que que vai acontecer? Você, quando você recebe o carnê, você tem que fazer um cadastro. Então, aqui, se você não tem um cadastro, você vai em Continuar e vai fazer um cadastro novo. Se você já tem um cadastro, que pode ser o mesmo, que você usou, lógico, pra cadastrar seu carnê. Você vai vir aqui e vai fazer o seu login, né? Vai digitar seu CPF e a sua senha. Deixa eu digitar aqui o meu. Eu não vou poder mostrar, assim, completo pra vocês até o que tá. Como eu falei pra vocês, ó. Pra mim, já aparece resgatar produtos. Você não possui nenhum carnê liberado para resgate. Porque eu ainda estou pagando o carnê, entendeu, gente? Então, realmente, não dá. Ah, pagar, né? E quitar o carnê. Eu vou fazer o vídeo resgatando. E aí, eu explico tudinho pra vocês, tá bom, gente? Atenção! Essa é a realidade. Se você, que tá me assistindo, por exemplo, nesse vídeo, é uma pessoa que não entende muito de informática, pede pra alguém, né, da sua família, que entenda de informática, pra poder tá te auxiliando. Agora, o que importa é vocês resgatarem, entendeu? Porque eu acho que você paga uma coisa porque você, né, quer ver... Ó, é, tipo assim, você quer ver o seu prêmio, né? Você quer... Enfim, eu tô pagando, né? Por quê? Não só porque eu quero ser sorteada também um dia, né? Pra ir lá no programa, enfim, gerar o peão. Ou então ser sorteada no Caldeira da Sorte, lógico. Mas também, eu também gosto dos produtos da Jiquiti. Então, eu estou pagando e também quero receber os produtos da Jiquiti na minha casa. Enfim, eu vou fazer um vídeo. Eu não sei se ainda esse mês. Porque eu estou pagando o segundo carnê do baú, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que tem até o tupão da lotérica. O segundo carnê do baú. E assim que eu quitar ele, eu vou fazer um vídeo mostrando como eu resgato esses produtos. O que eu queria mesmo explicar nesse vídeo é toda essa maneira, entendeu? De você adquirir e você poder resgatar os produtos. Esse carnê, ele já é diferente do outro, ó. Tem a Patrícia também, mas ele é bem diferente do outro. Esse aqui, ó, você faz o cadastro, né? Aí tem aqui o programa de televisão, que vai valer pro Bolsa Família e pro Pra Ganhar Só Rodar. E o Caldeirão da Sorte, que é o programa diário. No Caldeirão da Sorte, você vai escolher a letra, né? Que eu não expliquei isso pra vocês. Tem lá seis quadradinhos, né? E aí você vai escolher... Eita, Josué! Você vai escolher a letra que você vai querer pra bater lá e abrir, né? Se abrir estrela, você não ganha nada. Mas se abrir a letra, você ganha cinco mil em cada letra. Então, é quinze mil. E, assim, eu gosto muito de assistir, porque eu sempre acho que sou eu que vou ser sorteada. Gente, ultimamente tá saindo tanta gente de Santos, que eu acho que qualquer hora dessa vai chamar o meu nome ali. Luiz Ricardo, Silvia... Alguém vai chamar meu nome? Aí, o que que acontece, ó? Vem até explicando pra vocês que o Caldeirão da Sorte, ele é diário, tá? Aí, o que que acontece? O carnêzinho, esse aqui, eu adquiri pelo correio, veio no site, né? Assim que eu paguei, quando eu fui lá pedir a solicitação dos meus produtos pra eles chegarem em casa, eu pedi o carnê e eu recebi em casa. Não paguei nada pelo carnê, pra receber o carnê em casa. Nada, nada, nada. Ele veio assim, ó. Veio num pacotinho do correio, bonitinho. Eu recebi em casa, tudo certinho. Assim como os produtos também, vieram pra uma transportadora. Vieram super direitinho, tudo bonitinho, nada quebrado. Tudo em perfeito estado. E, assim, com uma embalagem ótima que vocês viram aí no vídeo. Que eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo. Então, é isso. Assim que eu quitar esse aqui, eu faço um vídeo mostrando como que eu vou lá no site de resgato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. E até uma próxima. Beijos.